Vou começar então... Bom pessoal, então eu vou falar diferente um pouco da palestra do Heriberto que ele falou já como se tornar um membro oficial vou fazer uma breve explicação do que que é o projeto Debian e como que ele funciona no seu dia a dia Pessoal me apresentando, eu sou o Daniel, sou analista de informática na Celepar do meu estado sou o Debian Developer, colaborador do Debian já desde 2010 membro da comunidade Curitiba Livre e da associação Software Livre lá de Porto Alegre também Beleza Afinal de contas, o que que é o Debian? O Debian é um projeto que é uma associação de pessoas que tem como causa comum a criação de um sistema operacional no projeto ele foi criado foi dado o nome para esse sistema operacional de Debian Debian veio da junção do nome do criador Ian Murdock com a sua esposa, a Debra Debian ou Debian por isso que e o que que é uma distribuição? distribuição ela é uma junção de vários aplicativos e coisas que tem um no caso a maior que tem é junção dos programas GNU com o kernel Linux e a gente vai ter o Debian mas a gente pode usar um kernel herd um kernel kfbsd então são a junção de um kernel com um conjunto de aplicativos transforma numa distribuição o Debian o Debian hoje ele é uma das distribuições mais antigas que que existem né, aqui é um quadro do do DistroWash né, então a gente tem aqui a criação do do Linux em 91 o Debian ele está aqui em 93 um mês só de diferença do Slackware que são as duas distribuições mais antigas que a gente possui do Debian por exemplo da linha aqui a gente vê que tem um monte de outras distribuições que são baseadas nelas também o que que é legal no Debian o Debian ele é uma distribuição que ele tem um contrato social então ele garante para você que ele vai ser sempre sempre 100% livre né então não tem na sua filosofia uma para fechamento do código né o Debian ele se propõe a se manter sempre livre então isso é um diferencial ele sempre vai contribuir com a comunidade então apesar do Debian ser uma comunidade forte ele também contribui com as outras comunidades na quando ele resolve algum problema coisa e sempre ele não vai se manter para ele ele vai proporcionar para as outras comunidades que é o intuito do software livre né sempre contribui o Debian ele não esconde os problemas então hoje tem o bug track do Debian que tudo que acontece no Debian está lá o Debian não tem nada que é feito escondido existe uma única lista no Debian que é a Debian Private que é privada que não é pública e só os desenvolvedores tem acesso mas ela não serve para nada a não ser dizer eu estou saindo de férias se tiver algum problema com meus pacotes alguém resolve para mim é a única coisa que é tratada nessa lista não tem nenhuma questão técnica nada nada é tratado tanto que inclusive se você levar alguma questão técnica para essa lista na hora é pedido para direcionar para as outras listas do projeto que são públicas o Debian a prioridade dele são os usuários e o software livre então tudo que é feito no Debian é voltado ao usuário e também a filosofia do software livre apesar disso o Debian ele possui uma seção nos repositórios que é a non free que possui software não genuinamente de acordo com a DFSG que é a definição Debian de software livre mas a gente reconhece que existem casos que as pessoas precisam de algum software nesse caso então ela está lá no repositório para isso então quem quiser usar está lá o Debian mantém mas ele não faz parte do projeto apesar de estar na estrutura de repositório ele não é parte do projeto então a DFSG do Debian ela tem alguns pontos então que ela garante para você que ela o software que for de acordo com ela vai dizer que a redistribuição livre você não não pode não redistribuir o programa vai ter que ter acesso ao código fonte trabalhos derivados então você a partir de um programa que está no Debian ter criar criar um trabalho a partir dele a integridade do código fonte do autor então se por exemplo ou você fez um pacote lá do upstream que está com algum problema você vai aplicar um patch você não vai aplicar um patch no código fonte do autor você vai fazer o o o autor vai estar lá e vai ter o patch a parte para garantir que o código fonte original está íntegro não há discriminação contra pessoas ou grupos então como até o Heriberto citou aqui na palestra anterior se alguém quiser usar no estado islâmico lá o Debian para fazer um atentado terrorista a gente não pode discriminar o Debian está disponível para quem quiser da mesma forma é a discriminação contra fins de utilização então você não pode discriminar pessoas grupos nem a distribuição da licença então software livre apesar de geralmente ele ser gratuito ele ter uma licença também a licença tem que ser distribuída junto ele não pode ser explicado no Debian quando um um software ele é infacultado ele tem que ser aberto para todo universo então você pode usar ele no Debian derivados ou em outras distribuições e ela não pode contaminar outros softwares então se você tem um software é x você não pode dizer ah se eu não posso ter y rodando na máquina senão ele vai dar problema então a licença tem que ser única para aquele software e quais são os prós do Debian o Debian ele é mantido pela própria comunidade os próprios quem usa que mantém ele então você está vendo as necessidades das pessoas que as são as nossas necessidades então e faz ele melhorar continuamente ele tem um suporte não paralelo né então através das listas de e-mails ou canais do IRC você tem canais específicos para um para um fim né então você não precisa entrar ficar lá esperando tua resposta ser processado com isso você tem específico mais fácil a tua resposta você não estaria sozinho então hoje milhares de pessoas que utilizam o Debian o Debian a gente considera que o APT é o melhor sistema de empacotamento do mundo tem o Red Hat fala que é o RPM mas não é é o APT hoje o Debian ele é super fácil de instalar já há umas duas releases que esse processo de instalação ele é super fácil tem melhorado a cada vez mais o instalador hoje é tem um software no Debian então uma quantidade absurda tem muito mais chegando então bem integrados existe um processo de testes no Debian para garantir que há uma integração entre os pacotes que se você der um APT no repositório inteiro você vai instalar ele na tua na tua máquina e não vai ter nada quebrado todos os pacotes no Debian possui o código fonte uma garantia que a DFSG traz então se você quiser ah eu quero saber o que esse software está fazendo você pode baixar o código fonte dele e verificar as atualizações elas são fáceis então uma vez que foi empacotado você só dá um APT update upgrade lá ele vai atualizar se você usa pela interface gráfica ele te avisa na própria interface gráfica múltiplas arquiteturas então o Debian hoje por isso que é considerado o sistema universal porque ele está para ser utilizado em desktop os AMD está em em CISC em ARM então você pode usar ele desde o Raspberry Pi quanto no IBM 390 tem o sistema de controle de bugs então tudo no Debian é feito através de um bug então não necessariamente um bug é um problema às vezes você vai fazer uma tradução de uma de alguma coisa você vai abrir um bug então tudo controlado através de tickets de bug que facilita uma 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 transparência maior para o projeto o Debian é estável então existe a versão estável e a versão teste mas eu vou explicar um pouco mais coisas mas ambas são bem estáveis os drives a maioria são escritos pelos próprios usuários então isso garante que você consiga ter um suporte desse drive por muito mais tempo às vezes as empresas param de fornecer drives ah faz sete anos que eu lancei essa placa não vou mais fornecer ou demora para resolver para fornecer um drive também e o sistema de segurança do Debian ele está bem sempre bem atualizado mas nem tudo é é maravilha a gente tem alguns problemas identificados um é falta de software popular digamos assim tem pessoal reclama eu queria usar na minha padaria mas o sistema de RP que eu quero usar não dá ou um posto de gasolina o sistema não dá então tem alguns softwares mas é problema dos desenvolvedores também que não portaram para não só para o Debian e para e no Linux em geral pessoal o pessoal fala que o Debian é difícil de configurar então às vezes tem algumas situações principalmente relacionado a hardware né usb ou bluetooth usb não bluetooth wi-fi que às vezes você até encontrar o drive correto pode ter alguma e nem todo hardware pode ser suportado então às vezes acabou de lançar um equipamento pode ser que o Debian ainda não tenha suporte para ele porque é um hardware muito novo ou às vezes ele ficou muito obsoleto pode ser também porque às vezes o kernel que você está usando o kernel tira o suporte para aqueles hardwares é isso acontece às vezes porque o o hardware exige alguma função diferente que o kernel não está habilitado então pode ser que às vezes no kernel 4.9 por exemplo não tem aquela a flag lá no kernel e o 4.13 já tem então às vezes é a questão daí como o Debian principalmente na versão estável o kernel que saiu com ele vai ser aquele para sempre né a não ser que você pode aí tem puxado os backports e coisas mais em geral é aquele kernel que vai ser então pode ser que por isso que o hardware quando é muito novo às vezes uma uma versão mais antiga do Debian não não vai suportar o Debian tem uma premissa que ele só fica pronto quando está pronto então justamente para garantir toda a integridade e a segurança do sistema então o Debian tem etapas de testes né então o Debian possui três estágios né tem a versão stable a testing e a seed então todos os pacotes quando você empacota um pacote novo ele vem para seed ficam aqui alguns dias em alguns testes iniciais ele é se não for descoberto nenhum bug crítico nele ou problema de integração com alguns pacotes ele vem para teste aqui na testing ele vai ficar em torno de 18 meses que é o tempo para gerar uma nova stable então os pacotes normalmente da testing são mais atualizados a gente até costuma comentar que o testing apesar de estar escrito o seu nome testing ele é o a versão ideal para desktop então você tem os softwares mais atualizados e com uma certa estabilidade garantida já pelos testes iniciais e a cada 18 20 meses é lançado uma versão nova do Debian que daí é a stable que o que está lá de versão não muda vai ser aquela versão sempre até a não ser com algumas questões de segurança mas tudo que é atualizado aqui é só só atualização de segurança atualização de versão ela não ela só muda se a atualização de segurança disser essa versão não pode mais por causa então ele precisa atualizar mas em geral vai ser aquela versão o Debian como já foi até comentado aqui ele é baseado nos personagens Toy Story então atualmente a gente está com o Strat como stable o Buster que é o cachorro o teste atual e tem o Seed que é sempre o Seed mesmo que é a versão de ele é até o acrônimo de Steel in Development então sempre em desenvolvimento e daí tem então essa aqui nunca tem um codinome a não ser Seed então só por já trouxeram esse gráfico né então a gente está atualmente recentemente na foi lançada Strat provavelmente em 2019 que é o período de 18 a 20 meses que a gente coisa vai ser lançada versão 10 o Debian nos repositórios ele possui três sessões principais que a main a contrib e a non free o Debian oficialmente ele só é isso aqui é o main é todos os pacotes que estão na main estão plenamente de acordo com as políticas do Debian de software livre tudo mas existem alguns softwares que precisam estar no Debian que não se encaixam na DFSG mas por causa da da necessidade de atender aos usuários ela elas estão aqui então a contrib os softwares que estão aqui eles estão de acordo com a DFSG então eles são software livres mas alguma coisa dentro deles precisa de referência externa que não está de acordo com um caso é o instalador do flash ele está ele fica na contrib porque o instalador é é livre mas o que ele puxa do site da Adobe não é então ele está aqui o non free por exemplo o virtualbox hoje está na non free porque ele ele agora precisa de um uma parte para emular as coisas que não é mais free antes ele estava na contrib mas como houve uma mudança ele passou para não free e onde que eu posso usar o Debian assim para pode usar como é um sistema universal a gente pode usar em qualquer então podemos usar em desktop em servidores físicos servidores na nuvem hoje o pessoal tem bastante tem sempre o Debian está disponível também em servidores domésticos então aqui é um um Raspberry Pi mas tem vários em celulares existe um um projeto dentro do Debian Debian Mobile que está para desenvolver não são todos os aparelhos ainda que é que é possível mas existe um trabalho grande sendo feito para que possa ser utilizado Debian cada vez mais esses modelos inclusive na MiniDebian Conf teve esse ano aqui em Curitiba o Cascardo deu uma oficina de como utilizar o Debian em dispositivos móveis assim e falando assim do que é o Debian então mas daí a gente pergunta e como que eu posso contribuir com o Debian e por que o Debian ele precisa de diversidade ele trouxe essa parte aqui do do mapa então esse é o mapa total mundial de desenvolvedores Debian então a gente pode observar que na América do Norte e na Europa tem a grande concentração dos desenvolvedores então no Hemisfério Sul em geral não tem quase são bem poucas pessoas o que que isso acarrega quando há uma necessidade de tomada de decisão com certeza vai ser favorável a mais a quem está no Hemisfério Norte que é o que interessa para eles como estão em maioria vai acabar sendo prevalecendo a opinião deles então quanto mais pessoas tiverem no projeto aqui no Brasil e no Hemisfério a tendência é que a gente possa ter um projeto o Debian também mais de acordo com o que a gente esteja buscando e ele é bom para a gente né então ele proporciona um aprendizado então o fato de você estar usando um sistema diferente ou você ter um aprendizado diferente também você consegue acesso ao código fonte então melhora a sua programação experiência profissional você está trabalhando num dos maiores projetos de software livre do mundo né então você está além de estar falando um outro idioma que é o inglês você conversa com pessoas troca experiências com pessoas do mundo inteiro você participa de uma comunidade que é grande e você participar em comunidade é bom para desenvolvimento pessoal né você acaba criando empatia e outra coisa que o pessoal gosta é divertido então está num ambiente com pessoas que você gosta fazendo o que você gosta então você acaba divertindo quem gosta se você programa se está programando fazendo é o terceiro mesmo que fala eu quero quando eu gosto de me divertir eu vou me programar o Heriberto vai desestressar empacotando então é você viaja então vai para eventos tem a Deb Conf anual que esse ano foi em Montreal ano que vem é em Taiwan a gente está querendo trazer para o Brasil não conseguimos ainda mas então ou mesmo em viagem ah vou palestrar o Heriberto veio de Brasília para cá para palestrar a gente às vezes vai para campus vai para o Fisley vai para Latino Air para o país inteiro a gente viaja falando de Debian que é uma coisa que a gente gosta qual é uma motivação que a gente tem para poder colaborar poder retribuir a comunidade então uma vez ali uma frase que é assim se alguém teve um tempo para tirar para te ensinar retribua faça o mesmo por alguém então alguém teve o trabalho de criar um sistema operacional de manter para você então acho que o mínimo que a gente pode também é tentar retribuir de alguma forma né aprender então quando a gente está mexendo a gente está sempre aprendendo coisas novas eu mesmo quando eu estava fazendo a prova de desenvolvedor acabei aprendendo muita coisa que eu não tinha noção no projeto que o projeto é gigante então a gente acaba aprendendo muita coisa networking então então a gente acaba conhecendo pessoa que você não não faz ideia de como você iria conhecer se não fosse participando de um projeto de software livre e vai deixar apenas de utilizar para ter um próximo nível na cadeia produtiva digamos assim então alguns números o Heriberto já trouxe alguns hoje a gente está com 54.188 pacotes na versão stable o Debian possui mais de 100 idiomas a gente tem 1.154 Debian developers ao todo 23 brasileiros que morando no Brasil membros oficiais DM a gente tem 239 colaboradores que de alguma forma contribuíram para o Debian que não são DDs nem DMs nos últimos 12 meses 2332 e desde 1993 que foram a fundação do Debian 5.885 pessoas já já contribuíram para o maior projeto de software livre né e como que a gente pode se envolver mais o primeiro passo é ser um usuário do Debian baixa o Debian lá no Debian.org instala na sua máquina né então começando a usar você já vai estar contribuindo que você vai vai fazer um vai conseguir testar se está funcionando vai vai poder aprender sobre ele né então é tem várias áreas onde pode contribuir então usar é uma ajudar os usuários no Debian ou promover o Debian então só o fato de você ter uma usar uma camiseta ou falar sobre o Debian ah o que que você usa eu uso o Debian mas por que que você usa o Debian então isso é uma forma de promover o projeto ajudar na documentação então hoje muita gente reclama que a documentação do Debian deixa a desejar um pouco mas é porque faltam pessoas para colaborar né a gente não tem são poucas pessoas então para colaborar então ah eu tenho conhecimento específico em X então vou documentar essa parte reportar bugs né às vezes você meu computador travou o que que eu falo como que eu resolvi de tal forma ou não sei resolver se você reporta um bug fica registrado as pessoas vão te ajudar e o projeto vai vai conseguir dar achar um jeito de resolver aquele problema através do empacotamento né que o o Heriberto comentou bastante aqui tem o trabalho de tradução e revisão de textos então o Debian hoje ele está traduzido para o português brasileiro então tem um quase tudo quase 100% já está traduzido mas tem muita coisa também para que precisa ser principalmente na descrição de pacotes então a gente precisa de gente a manutenção de infraestrutura né então fugindo um pouco às vezes o Debian tem toda uma estrutura de servidores sistemas que precisam de gente para para ajudar a manutenção e criar novos sistemas para facilitar a vida dos colaboradores então isso é importante para quem não às vezes não é da área de informática mesmo tem a área de publicidade social media né então quem não é quem não é visto não é lembrado né então é importante falar do Debian mostrar publicar e na parte de organização de eventos também tem um evento pequeno ou grande e o Debian ajudar o Debian a se fazer presente então uma forma de começar né escolher uma das áreas que você mais possa ter afinidade e começar a contribuir né procurar o canal de comunicação relativo àquele aquela área então você é tradução procurar o pessoal de tradução sair em pacotamento pessoal de empacotamento sair de infraestrutura falar com o time de infraestrutura pedir ajuda todo mundo já começou de alguma forma né então ninguém vai negar a informação e e ajude e depois que você tiver alguma informação procure ajudar também porque por mais simples que seja uma ajuda sempre bem vinda para quem então e nunca e não desista também então o Debian apesar de você todo mundo que colabora com ele ser contabilizado né então tudo que você fizer seja escrever uma linha na wiki lá vai ficar registrado que você fez então mas existem as formas oficiais né que o Heriberto já falou bastante né então que é o Debian maintainer Debian developers upload e não upload então os canais oficiais do Debian são as listas de discussões listas.debian.org lá tem mais de uma cento e poucas listas brasileira deve ter umas 30 não tem tem bastante opções lá então de tudo que você tem a de documentação tem de tradução de empacotamento de de desenvolvimento de daí você quiser só específico do gnome específico do do xfc do xfc do então tem o irc então quase todas as listas de discussões tem uma referência na um canal do irc e tem as páginas da wiki né que tem a informações relativa a vários processos o site oficial do Debian Debian.org no Brasil a gente tem um blog Debian Brasil.org também a lista principal de usuário no Brasil é a Debian user português e o canal Debian BR no irc né esses são os principais contatos da comunidade brasileira então basicamente o que eu tinha para apresentar isso se alguém tiver alguma dúvida vai ficar aí durante o evento o tempo inteiro se quiser perguntar tem bastante tempo ainda sim a gente tá a gente tá assim até uma coisa que a gente estava discutindo sobre é cada um é livre né você pode não tem nada assim ó não é nossa Debcon a Debcon foi da comunidade então se você falar eu quero criar organizar lá basicamente tem que achar um como você vai tá você mora lá agora então tem que vai ter que achar um lugar ah eu tenho dúvida de como que eu vou proceder pode entrar em contato com a gente ah o que que eu preciso para organizar lá a gente vai falar precisa de um local x uma estrutura x y tal e daí a gente vai é é daí tem que é tem todo um formato de evento né que às vezes você que nem ah eu quero só palestra quero é mini curso eu quero só é bug é caça bug então existe tem que ver o que que é por exemplo ah como que a comunidade lá às vezes a comunidade é não tem não tem pode ser ah não tem uma comunidade formada ou tem poucas pessoas talvez é inserir palestras de apresentação do projeto todo é mais interessante ou ah já tem um pessoal mais técnico então colocar algumas oficinas então mas daí tem que ver mas assim a questão é questão de acertar mas isso aí é interessante porque que nem a gente acaba fazendo bastante aqui em curitiba porque não tem outro lugar para não dia até esse ano a gente tinha falado que não ia fazer aqui no 2018 né flávamo procurar outra cidade para fazer mas perguntamos para um monte de a porque tenho a gente tem uma lista no é deb é como que é deve em br eventos tem uma tem uma lista exclusiva para organização de eventos no deb e lá a gente quando a gente fala trata daí como é o pessoal comenta lá eu preciso de eu quero organizar aqui mas eu sozinho não dou conta alguém pode me ajudar não acho que não até tenho o lucas que é um que às vezes vem para uns eventos pra ficar ele não ele tá até acho que ele ia fazer para dm acabou não fazendo mas é também esse tempo alguém perguntou no rc se tinha alguém não é bem ela desde olhou no na região norte quase não tem ninguém se é que tem alguém pra porque ele às vezes o mapa não reflete bem porque as pessoas não coloca a coordenada que ele tá né num eu acho que é isso